Olá, eu sou a Teresa Pimenta, sou professora e sou life coach, sou coach e procurei este curso de hipnose transconversacional porque vim à procura de mais ferramentas e mais estratégias para utilizar no meu dia a dia enquanto professora e enquanto coach porque aqui essencialmente fala-se de comunicação, a forma como comunicamos e a forma como influenciamos os outros e também como somos influenciados e daqui levo um conjunto de ferramentas e de estratégias que me permitem estar muito mais consciente sobre a forma como comunico, sobre a forma como influencio, sobre a forma como sou influenciada, então estou mais aberta, mais consciente, mais aware, sim, mais consciente, é como se ampliasse o meu campo de visão relativamente a uma série de estratégias que eu posso utilizar que me podem permitir não só aos alunos obter mais resultados na sua própria aprendizagem, também assim como os próprios clientes que me procuram para o coach obterem também melhores resultados e atingirem os objetivos que pretendem porque com uma linguagem mais específica, mais concreta, eu consigo orientá-los da melhor forma possível em direção ao objetivo que eles querem alcançar. O curso é muito, muito interessante, é muito bom, o Miguel Coco é fenomenal enquanto formador, é um formador completamente fora da caixa, ficamos, é uma forma de aprender extremamente experiencial, vivencial, esqueçam-me de tirar notas, esqueçam de tirar apontamentos, não tem nada a ver, isto não é voltar à escola, é mesmo uma integração experiencial, por isso é uma aprendizagem que fica a nível do consciente e a nível do inconsciente, o que é fantástico porque dá-nos muita segurança, porque ainda que eu não esteja a perceber tudo aquilo que eu poderei conscientemente, não sei bem o que sei, inconscientemente está cá tudo. Isto permite-me confiar que levo daqui um bom saco de estratégias e ferramentas que me vão ajudar para a minha vida. Obrigado.